O que você está fazendo, cara? Fazendo arte! Fazendo arte? Fazendo arte! Tu vai cair daí, rapaz! Ih! Rapaz! O que você está fazendo, Nicolas? Fazendo arte! Fazendo arte? Fazendo arte! Tu vai cair, cara! Não! Não cai? Não cai! Teu? Cansou? Não! Não? Não cansa, né? Nicolas, faz exercício! Como é que tu faz exercício? Faz apoio! Faz? Não quer! Não quer? Não é! Sim, olha! Assim? Ah, niego! Vai ficar bem forte assim, né? Aqui, mãe! O que? Aqui! Aqui, mãe! Aqui! Vai cair? Aqui! Aqui! Tá! Assim tu vai cair!